Comigo já nos estúdios está um pessoal aqui que é da Cressol, Cressol que é uma cooperativa de crédito, já há algum tempo investindo em Foz do Iguaçu, ajudando no desenvolvimento da cidade, a Cressol, que é a Cressol aqui comigo, então eu recebo o Adenilson Zanelato, que é presidente da Cressol, Conexão, e o gerente da agência Cressol aqui em Foz do Iguaçu, Moisés Ferreira. Adenilson, muito obrigado pela tua presença aqui, bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos aqui que estão participando, ao Moisés, nosso gerente aqui da agência de Foz do Iguaçu, bom dia a toda a comunidade de Foz e região que nos ouve, é um momento de alegria estar aqui, trazendo as informações aí do cooperativismo específico do sistema Cressol para a Foz do Iguaçu. É, eu fiquei bem surpreendido com o que eu estou vendo dos projetos da Cressol, que vão bem além da cooperativa de crédito, que esse a gente já conhece faz tempo, mas projetos educacionais, de formação cooperativista, aqui em Foz tem parceria com a Secretaria da Educação, com a realização do projeto Um Olhar para o Futuro, com os alunos da escola Helenice Melhorança, lá no Jardim América. Aliás, a agência fica na Vila Paraguaia, na JK, que é pertinho também do Jardim América, aquela região ali. Juventude corporativista no Colégio Agrícola agora, acho que é mais novo esse projeto. São três anos de trabalho já. São três anos já. Então, é uma série de projetos sociais e de educação bem interessantes da Cressol, indo bem além daquele produto principal, que é o crédito. É, esse é um grande desafio do cooperativismo de crédito, quando a gente coloca assim, porque o cooperativismo tem os seus princípios, as suas essências, que, para nós que estamos trabalhando, é muito presente, muito óbvio, né? Mas, para toda uma comunidade, às vezes, não. Então, a sua surpresa é uma surpresa de muitas pessoas, né? Porque é uma grata surpresa, né? É, claro. Vamos dizer, é uma boa surpresa. É uma surpresa porque, de fato, nós temos esse trabalho como essência do cooperativismo, né? Nós temos os princípios onde nós trabalhamos com a comunidade. Então, nós estamos inserindo no meio do que a comunidade precisa para o desenvolvimento, para a sua sustentabilidade. E, claro, que como uma cooperativa de crédito, nós temos um produto, que é a razão de nós existirmos. É para isso que ela foi criada, para fomentar as finanças do seu cooperado. Mas, também, das suas atividades da comunidade que está inserida. Então, nós estamos muito próximos às organizações que têm contato com pessoas, porque é as pessoas que nós atendemos. Então, essa é a essência do cooperativismo. É trabalhar a pessoa, mas não só com aquele produto, mas com tudo aquilo que a rodeia e que faz conexão com a vida de uma pessoa. Então, a comunidade, a escola, as universidades, as organizações, os segmentos onde as pessoas estão envolvidas, faz parte e está muito presente dentro da cooperativa Cressol. É fortalecimento da sociedade, né? Isso. Isso é importante. Isso é importante. Todo mundo ganha, né? Uma sociedade organizada, né? Sendo bem atendida com os conceitos, com o conhecimento, todo mundo ganha. Isso é importante. Tá certo. O Moisés, também, Ferreira, que é o gerente da Cressol aqui em Foz do Iguaçu. Moisés, obrigado pela presença. Como vai a nossa agência? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite estar aqui. Um pouquinho nervoso, não tenho o dom da fala igual ao presidente, mas estou me ambientando com o microfone e apresentação. A agência tem um ano e pouquinho, está crescendo bastante. Convido a todos que queiram lá ir, abrir uma conta, poupança, conhecer a nossa instituição. Falando um pouquinho, aproveitando a parceria. Dia 29, agora, nós temos a aula inaugural no colégio lá. Agrícola? Não, no... Melhorança? No Melhorança, que são alunos da quinta série, né? Isso, da turma inaugural. Então, vai ser um diferencial, né? Da cooperativa estar investindo na comunidade, deixando aqui isso. É o projeto piloto, é a primeira sementinha junto à Secretaria da Educação. Espero que, depois desse, a gente mostrando o potencial do Cressol e do que a gente quer fazer aqui pela cidade, aconteçam em outros colégios, outras turmas para fazer. Muito obrigado e fique à vontade para estar visitando a nossa instituição lá. Lá na JK, né? Isso, JK 3060. Que é na Vila Paraguaia, né? Isso. Depois, logo no CC, é região central, né? Você passa o centro ali, já é logo ali. Denilson, nessa primeira semana de julho, tem o dia C. Explica para a gente o que é isso. O dia C, o dia C do cooperativismo, é um dia especial para o cooperativismo brasileiro, enfim, para nós da Macressol. Em 2009, esse projeto nasceu em Minas Gerais, através de uma cooperativa que fomentou um dia para se defender e se trabalhar a questão do voluntariado, né? As pessoas que pudessem fazer algo por outra pessoa. E aí, em 2015, esse projeto, através da OCB, veio para dentro de um contexto brasileiro. Então, foi institucionalizado na OCB e, com o consentimento da Cooperativa de Minas, todas as cooperativas brasileiras trabalham esse dia C do cooperativismo. Então, é tratado como o primeiro sábado de julho. Então, é agora dia primeiro, né? Por coincidência, o dia 1 de julho é um sábado. Então, essa semana que antecede e a semana depois, todas as cooperativas do Brasil promovem e articulam e organizam com parceria ações para o voluntariado, né? Então, muitas ações são parecidas e muito próximas. São aquelas, principalmente, da doação de alimento, a campanha de agasalho. Então, a comunidade organizada, através da força da cooperativismo, da sua relação com a imprensa, da sua conexão com a comunidade, promove esses momentos e fomenta esse momento, né? É claro que tem um objetivo, que é destacar, sim, o cooperativismo, o seu trabalho, a sua essência, enfim, até para que o cooperativismo cada vez ganhe mais espaço, mas junto com a comunidade. E aí, muitas organizações são beneficiadas nesse momento. E não é diferente com nós, do Sistema Cressol, também estamos fazendo várias ações em todas as nossas agências, nos municípios, junto com as comunidades, né? A agência de Foz está organizada nessa ação com as escolas, com a educação financeira do cooperativismo, exemplo do que o nosso gerente Moisés comentou, aí nessa semana, iniciando a aula inaugural. Inclusive, hoje à tarde, nós estaremos no Colégio Agrícola, também visitando a escola e fazendo um trabalho com os jovens, né? Do cooperativismo, quando nasce, as suas essências, os valores. Então, esse é tudo elementos que ocorrem nessa semana, né? A semana, ou melhor, o dia C do cooperativismo, e no Brasil todo isso é muito forte. Diga, Cida. Para a gente, como que vocês estão trabalhando com essa programação? Estou vendo que você está aí com os dados a respeito do evento. Vocês, são duas escolas, uma municipal e outra estadual, é isso? É, esse trabalho aqui em Foz, ele é um pouco diferente de outras cidades. Então, cada município, cada agência, cada local, a gente encontra um espaço para determinar a ação do dia C, né? Então, em Foz do Iguaçu, tem esse projeto com as crianças, né? No contexto municipal, é uma parceria com o governo municipal e a Cressol, através dos profissionais, leva a informação do cooperativismo, né? Da mesma forma, no Colégio Agrícola. Em outras agências, há exemplo de Medianeira, de São Miguel e Missal, lá o gerente, já com uma outra conjuntura, está promovendo o dia da campanha do alimento, né? Ou o dia da campanha do agasalho. Então, cada agência, com a sua conexão local, promove uma ação em lembrança ao dia C do cooperativismo. A gente tem falado, que até comentei fora do ar, o crescimento que está tendo as cooperativas, né? E a gente está vendo que vocês se uniram para buscar esse mercado, ampliar cada vez esse mercado. Qual a diferença, para quem está ouvindo, de estar em um banco privado e uma cooperativa, como é o caso de vocês? A diferença, ela é, além de produtos e soluções financeiras diferenciados, né? Hoje, uma pessoa economicamente ativa, ela pode viver financeiramente somente com uma cooperativa. Quando eu falo somente, é porque é muito recente a migração das pessoas estarem num sistema bancário tradicional para um sistema financeiro cooperativo, né? Eu, por exemplo, não tenho conta em nenhum sistema bancário já há 10 anos. Eu trabalho só com cooperativa. Eu viajo por vários lugares, faço várias compras de várias metodologias e formas, utilizo o cartão, enfim, o Pix, tudo através de uma cooperativa. E o nosso cooperado vem também utilizando dessas plataformas, né? Então, além das soluções financeiras, nós temos um outro contexto, Cida, que eu acho que é muito importante, que é a satisfação de relacionamento, de conhecimento, de contato, de conversa. Então, os nossos gerentes, tanto de agência quanto gerente de conta, conhecem o seu cooperado e chamam pelo nome. E fazem a tratativa financeira que o nosso cooperado precisa de uma forma muito sadia, honesta, condizente com a realidade. Então, não há nada imposto, não é nada de aproveitamento, há uma construção de parceria e de trabalho financeiro. Então, essa diferença de pertencimento, que é o grande segredo, vamos dizer assim, do cooperativismo, né? O relacionamento entre o sistema financeiro, né? Com a necessidade do cooperado, do que ele precisa na sua vida particular e da comunidade à qual nós pertencemos. Então, quando uma cooperativa se insere em uma comunidade, ela precisa conhecer a região. Digo, Cida, a agência que atende em Foz do Iguaçu, a cooperativa, é muito diferente da agência que atende em Missal, né? Vamos pegar aqui uma pequena cidade, onde tem uma agricultura familiar muito pungente. Aí eu venho para Foz do Iguaçu, eu tenho já muito produto e serviço, né? Eu tenho aqui muito comércio, área de turismo. Então, a nossa equipe, a nossa estrutura, se adapta como se fosse um copo, uma água, num copo d'água, né? Aqui em Foz do Iguaçu. Então, a gente dá esse pertencimento. E o diferencial aqui, vocês oferecendo linhas, qual que é a diferença do nosso, já que é um banco diferente do que nós temos na região? Vamos lá. Só complementando o que o meu presidente falou, qual que é a diferença para um banco? Um banco hoje, todo recurso vai para os grandes centros. A diferença do cooperativismo, por ser unidades singulares, tudo que é captado na região é reinvestido aqui na região. Então, ou seja, você fomenta a economia local. Tudo que a gente trabalha, independente do modelo, é reinvestido. Isso é a grande diferença. Então, a gente valoriza as parcerias locais, a gente valoriza o associado que está aqui, o que ele vai contribuir, o que ele investe aqui, ele vai saber que vai ser reinvestido aqui para os associados. Um fomenta o sonho dos outros. E o que é o legal disso? Os associados definem isso. Eles que comandam isso. Eles que determinam onde vão fazer. A gente presta conta para eles. E eles que determinam, olha, vamos fazer isso para essa cidade, não para essa região. Então, isso que é bacana. Diferente de uma instituição, aqui eles fazem parte, eles são ouvidos, eles têm o poder de decisão e contribuem com o crescimento da cidade. Sem dúvida. Acho que uma das grandes diferenças do cooperativismo é o respeito à regionalidade. A cooperativa respeita o perfil de cada região, as diferenças que tem. Então, você não vai ter um sistema engessado que haja de norte a sul da mesma maneira. A cooperativa, ela estuda a diferença de cada região local e se adapta aquilo. E a população, aí, se sente mais atraída disso. A gente falava, antes de voltar para o comercial, do mercado que ainda tem para crescer no Brasil. Se aqui ainda, 8%, vocês falaram, que são os associados em cooperativas no Brasil, você já pega os ativos financeiros. Que você pega, por exemplo, uma Alemanha, completamente ao contrário. Você tem 80% já na cooperativa e o banco lutando pelo resto. Isso é um mercado enorme ainda no país para crescer. Isso é uma realidade nossa do país. A evolução do cooperativismo é muito recente e as políticas públicas que nós tínhamos não favoreciam tanto isso. Recentemente, com a última posição do presidente do Banco Central e a articulação da comunidade cooperativista, através da OACB, tem ganhado esse espaço, inclusive na legislação, para o trabalho do cooperativismo. Então, nós estamos num movimento muito positivo e o cooperativismo vem numa crescente. E com esse pertencimento da comunidade, como o Moisés bem trouxe, a comunidade definindo as ações da cooperativa, esse apoio governamental, o cooperativismo logo, logo alcança os dois dígitos a nível nacional. Claro que algumas regiões é mais presente, mas tem um espaço muito grande. Você pega um país altamente agrícola como o Brasil e também de grandes propriedades, mas também de pequenas propriedades, agricultura familiar, um país onde a maioria das empresas são pequenas empresas, a cooperativa é o lugar ideal para esse pessoal todo. Com certeza. É uma forma de organização, de discussão, de temas importantes. Então, esses agricultores ou esses empresários, esse cooperado, ele se sente pertencente do projeto. E aí, a soma dos pequenos torna-se uma grande cooperativa, ou uma grande organização em prol da causa de todos. Esse é um fato bem legal. E o maior chamarista que é o juro menor. Aí tem os produtos e serviços, o nosso Moisés aqui, o nosso gerente é especialista nisso, pelo tempo de casa. E a gente sabe que o cooperativismo, principalmente o decrédito, proporciona taxas diferenciadas, aquilo que eu comentei com a Cida, além dos serviços financeiros diferenciados, é todo esse relacionamento que faz um combo. E isso entrega muito para uma comunidade organizada. Só complementando, falando do repasse e coisa assim, o Cressol hoje é o maior repassador dos recursos do BNDES, em tiquete médio, atendendo o pequeno e médio agricultor, diferente de outras instituições. A gente trabalha muito com isso. em volume, foram 60 mil propostas esse ano dividido. Imagina a quantidade de gente. Nós trabalhamos literalmente o cooperativismo, atender o maior número de associados, com valores, podendo atender todo mundo com valores menores, mas atendendo uma gama maior. E a gente trabalha com outras linhas do BNDES, Fungetur, Fundo Clima, com taxas competitivas hoje para mercado, que os bancos não atraem, e que hoje é o chamariz que a gente tem para estar fazendo. Convido o pessoal que está aí, quiserem saber sobre Fundo Clima, para a Praça de Foz de Iguaçu em específico, que tem uma linha que é Fungetur, que é voltada para turismo mesmo. Então, para estar chamando a gente, não há conversar na agência, vocês vão ter várias opções para estar investindo na tua empresa nesse período de reaquecimento, que está voltando pós-pandemia. Então, são linhas do governo bem específicas para atender vocês. Isso, sem falar no atendimento, diferenciado, que o Cressol, o gerente da sua conta, ele chama pelo nome. A hora que você chega lá, ele fala, ó, fulano daqui, já sabe quem é, manda um WhatsApp, aquela conversa que se perdeu no sistema bancário, não existe mais isso. Aquele gerente banco não existe mais, gerente conta. E na Cressol ainda você consegue manter. Isso é isso, faz toda a diferença. Com certeza. Hoje, a gente preza muito pelo relacionamento, atender bem o diferencial. Isso é aquele jeito antigo, caseiro, de estar vindo, vem tomar um café comigo, vamos conversar, de estar dentro da agência, não ser uma máquina, vários sistemas para você falar. Tem gente que gosta disso, mas tem gente que gosta de estar ali, conversar, ver papel, simulação de estar ouvindo, olho no olho. Então, isso a gente procura fazer com os associados, ter um atendimento, nós somos em sete gestores, dá para atender, a gente só quer oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Isso é o diferencial da Cressol para Foz do Iguaçu e região. Tá certo, Danilson. Então, no dia 1º de julho, o dia C, sociedade inteira, a comunidade toda pode participar. Com certeza. Nós teremos várias ações, conforme eu comentei aqui, a nível nacional do sistema Cressol, todos os municípios, as agências estão com alguma ação. Inclusive, nós, hoje, aqui, nessa emissora, agradecer o espaço, tratando desse assunto, lembrando a comunidade ou informando sobre a importância do cooperativismo, a importância desses valores, da gente se voluntariar, da gente também olhar para o próximo com carinho e com atenção e poder colaborar e ajudar. Acho que isso é bem importante. Também dizer aqui, aproveitar a ocasião, que essa semana que passou, o sistema Cressol completou os seus 27 anos, a nível nacionalmente. Então, no dia 24 de junho, o sistema Cressol, em 1995, foi criado. Então, nós estamos aí no mês do aniversário do sistema Cressol a nível nacional. Cresceu em que estado que ela foi criada? Ela é paranaense. Aqui no Paraná, é produto nosso. Então, mais um atrativo. Ela nasceu em dois vizinhos, uma cidade do interior, e depois levou a sua sede, o seu centro administrativo nacional, para Francisco Beltrão, e está lá até hoje, essas origens. E aí, se espalhou em todo o território nacional. Hoje, nós estamos nos 17 estados brasileiros de forma presencial e em todos os estados de forma digital. Nós já estamos o Cressol Digital, competindo com o mercado da tecnologia, mas é um sistema que cresce muito, muito presente em todo o nosso território. O cooperativismo no Sul ainda é o mais forte? ou já nas outras regiões do Brasil já estão competindo nesse crescimento? O cooperativismo está bem espalhado. Hoje, todo o território nacional, nós temos o cooperativismo muito presente, mas as melhores essências, as melhores referências do cooperativismo são do Sul, pela sua história, pela sua construção. Mas nós temos bons exemplos do cooperativismo em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que também teve muito presente, mas o berço do cooperativismo é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o próprio Paraná com alguns cases de sucesso. Caso da agricultura, né? Isso. No Brasil, começou tudo com agricultura, na questão do cooperativo. Agricultura foi o pioneirismo desse trabalho, até porque, na época, eram os padres que faziam esse trabalho do cooperativismo e eles trabalhavam muito o fomento da semente, da ação em comunidade. O cooperativismo nascia desta forma. Mas nós já temos exemplos de cooperativismo em outros ramos, né? Como no ramo de saúde, no ramo de transporte, aí tem um segmento bem presente hoje no território nacional também. Tá certo. Então, reforço o convite, né? No dia C, dia 1º de julho, onde é o encontro? É, nós temos encontros em várias cidades. Em Foz do Iguaçu, nós estaremos aí com as ações nas escolas. Então, nós não teremos uma ação frente à comunidade de Foz do Iguaçu, mas em outros municípios, nós estamos aí, inclusive, com alguns encontros no próprio dia C mesmo, né? É que nós costumamos a trabalhar aí uma semana antes e uma semana depois com várias ações. Tá certo. E aí, a arrecadação de alimentos, agasalhos, produtos de higiene e limpeza para doação às entidades assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade aqui em Foz do Iguaçu, né? Então, um dia C, Cressol, aqui em Foz. Muito obrigado pela participação de vocês. Adenilson, muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Moisés, também obrigado por vir aqui. Visite-nos mais vezes, né? Você que está mais perto aqui da gente, né? Adenilson, você é de onde, Adenilson? Eu moro em São Miguel, do Iguaçu, é próximo aqui também. Tá pertinho também. Tá pertinho. A gente tem uma proximidade grande aí com a imprensa regional, regional, mas nós temos aí trinta e poucos municípios pra atuar, né? Que é a atuação da nossa cooperativa, então a gente roda bastante, né? Mas sempre que possível que a gente vier pra Foz, a gente passa aqui, a gente sabe do carinho que vocês têm por nós, da mesma forma nós por vocês. E é importante esse espaço pra gente levar as informações do cooperativismo. O Moisés aqui vem fazendo um bom trabalho com a agência em Foz, é um ano de atuação que nós temos aqui, mas já estamos conectando aí com o Foz de Iguaçu, né? A cidade já reconhece a cooperativa em vários eventos que nós tivemos aqui, a Cressol já é vista e já é bem presente. Tá certo. O Danilson Zanelato, presidente de Cressol, e o Moisés Ferreira, gerente da agência aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, obrigado por estar aqui com vocês. É um pouco nervoso, mas já vamos pegando... A segunda vez você já vai estar lá, o Crack. Já daqui a pouco a gente vai estar aqui direto que vão estar enjoando a gente. sucesso para nós todos aqui, quem quiser, o convite aí para estar conhecendo um pouquinho do Cressol e visitando a gente. Um bom dia a todos aí, uma semana abençoada a todos nós. Tá certo.